Música Vai aí Diego, bem amigos da Rede Globo Alô, você ligado na LNF Falamos ao vivo aqui de Cascavel Mais preciso no ginásio da Associação Atlética Copavel Onde o Cascavel manda seus jogos Tanto no Campeonato Estadual como na Liga Nacional E ao meu lado aqui, vocês já podem ver Essa figuraça Do meu lado, o pivô Diego Que começou essa temporada no Cascavel Futsal E vai ter vida longa aqui ou não Diego? Já a pressão já na primeira É, então, isso não depende só de mim Depende do nosso treinador, da diretoria Da nossa presidência Mas estou adaptado já A cidade, cidade muito boa por sinal Vamos ver aí O que vai desenrolar Nesse final de ano também Então Diego, você chegou em 2019 Primeira temporada no Cascavel Futsal Você já tinha jogado no Futsal Paranaense Mas a galera está perguntando aqui Como foi o seu retorno ao futsal paranaense? Você que foi campeão mundial Já seleção brasileira Defendeu vários clubes aqui pelo Paraná E agora o regresso em 2019 É, eu cheguei aqui no Paraná em 2006 E joguei aqui até 2013 Onde eu fui campeão aqui em 2013 Aí 2014 pra frente Eu fui pra Santa Catarina, São Paulo E retornei pro Paraná Na verdade em 2017 Na equipe do Pato Voltei pra Santa Catarina E agora em 2019 aqui Investi na caminhada do Cascavel Cara, é um campeonato muito difícil Tem muitos jogos Muitas equipes E as equipes cada dia mais se fortalecendo O Paraná é um exemplo aí Pra o Brasil aí De investimento no futsal Muitas equipes com investimento bons Tanto série ouro como série prata E a dificuldade só aumenta Eu acho que é o único campeonato Que tem rebaixamento Exato, tem série prata, série bronze Então, pô, é um prazer estar jogando de novo Em alto nível aqui no Paraná E só tenho a agradecer aí o convite Do Cascavel, do Cassiano E de toda a diretoria Pergunta aqui da LNF Por quais clubes você já atuou? Aí tem uma lista enorme, hein, Diego? É, tem alguns aí Mas eu vou falar os profissionais, né Quando eu comecei a jogar profissional Você é de Santo André, né? Santo André, São Paulo, é Eu joguei em Cianorte aqui, né Em 2006 foi quando eu cheguei Em 2007, Paranavaí Pode jogar Isso É, 2008 a 2012 Joguei no Londrina Colégio Londrinense, né Onde eu comecei a jogar a liga em 2011 2011, 2012 jogamos a liga 2013 pela Copa Grill Marechal Rondon 2014 e 15 Jaraguá do Sul 2016 Magnus Futsal 2017 Pato Futsal E 2018 Jaraguá novamente E agora 2019 Aqui em Cascavel 2016 você tem uma boa lembrança? Ah, tenho, né? Eu vivi bons momentos ali em 2016 Então conta um pouquinho do que foi essa grande conquista na sua carreira pela equipe do Sorocaba É, a gente tinha uma grande equipe ali, né O Falcão ali junto com o seu staff montou uma equipe muito forte Jogava alguma coisa o Falcão? A fã dos meus Me recusa a falar sobre o Saldo É um exemplo pra todo mundo aí Enfim Aí a gente tinha um mundial pra disputar Eles tinham ganhado um ano antes a Libertadores E a gente foi pra Doha no Qatar lá Disputar esse mundial Onde encontramos equipes muito fortes Eu confesso que quando a gente sentava no hotel Assim, no restaurante do hotel Pra jantar, pra almoçar antes de começar o campeonato A gente olhava e não via muitas chances Por mais que a nossa equipe tinha grandes estrelas Como o Thiago, o Falcão, o Simi, o Rodrigo, o Capitão Na seleção Entre outros, né? Mas você olhava pras outros elencos e você falava Meu É difícil Será difícil Tinha até o Ricardinho, que hoje é treinador do Magnus E aí foi desenrolando o campeonato E a gente foi crescendo dentro do campeonato E a gente tinha tido uma mudança no comando técnico Era o Serginho, na época, que era o treinador da seleção E acho que um mês antes Trocaram e veio o Ferrete Então a gente também estava aprendendo uma metodologia diferente Que acabou dando muito certo Contra os espanhóis, principalmente Que tem um jeito diferente de jogar E a gente foi crescendo, crescendo na competição E a gente meio que não queria Acho que nenhum clube que disputa o campeonato internacional Gosta de enfrentar equipes do próprio país, né? Sim Todo mundo prefere E a gente estava meio que nesse pensamento Mas acabamos enfrentando o Carlos Barbosa na final, né? Aquela final memorável É E aí conseguimos fazer um grande jogo ali E se consagrar campeão mundial intercontinental, como chama Viu? Inclusive quem carimbou a faixa de campeão do Sorocaba Foi o próprio Cascavel Vocês vieram de Dona, direto pra cá É, a gente não teve... No outro dia à noite, eu acho Acho que no mesmo dia de madrugada A gente teve o voo de volta E no outro dia a gente já veio aqui pra Cascavel Meio que em clima de festa E aí acabamos perdendo aqui Não vamos contar qual que era o clima de festa Quando o Cascavel... Quando que o Cascavel vai voltar a jogar a Neva? O Cascavel, você sabe que a Neva é a casa do Cascavel Claro que nós estamos aqui na Associação Atlético Copavel Nós fomos muito bem recebidos pela diretoria aqui da associação Desse clube maravilhoso Mas a casa é a Neva Você que jogou várias vezes contra o Cascavel na Neva Tem um peso maior? Ah, sem dúvida É, eu joguei bastante vezes contra o Cascavel na Neva E ganhei pouquíssimas vezes Com qualquer equipe que eu vim aqui, né? E até em 2013, afinal, que eu joguei aqui contra o Cascavel Ia ser na Neva E por algum motivo que eu desconheço Mudou, acho que foi pro outro ginásio Sérgio Lauro É, e a gente acabou ganhando Do Cascavel aqui A Neva por Cascavel é a identidade maior que tem, né? É, um ginásio relativamente pequeno Mas se transformou num caldeirão Onde a torcida empurra muito a equipe Pressiona muito a equipe adversária também E a gente espera aí Tá voltando o mais rápido possível aí pra Neva Não que aqui não seja bom A gente vem fazendo grandes jogos aqui também A gente já não perdeu aqui Exato E na Copavel Mas a Neva é o nosso É o nosso lar ali Espero que tá voltando um pouco antes Olha essa pergunta aqui Você se identificou muito bem com Jaraguá É E tem essa possibilidade de você voltar ao Jaraguá? Olha só que pergunta Cara, eu tenho um carinho grande por Jaraguá, né? Jaraguá me deu muitas alegrias também Assim como o Magos Eu ganhei alguns títulos lá em Jaraguá também E minha esposa, a família dela é de Jaraguá do Sul, né? Então eu conheço tudo a diretoria lá Conheço o pessoal É... Sai a justa essa pergunta? Assim, você nunca pode falar que... Não depende só de mim, né? Eu preciso estar bem, né? Na equipe que eu estou agora Pra receber uma proposta Independente de seja de Jaraguá De qualquer outra equipe A gente tem que estar bem Pra abrir as portas Eles não vão também me contratar Só porque eu gosto de ir lá, né? Sim Eu tenho que estar Desempenhando um futebol Futsal A altura de Jaraguá Pra que eles possam Se interessar por mim E quem sabe eu voltar pra lá um dia Ó, a gente vai dar um cartão de visita Pra quem então... É claro que eu não quero que você saia daqui, né? Mas a gente pode observar aí Que você fez alguns golzinhos já Com a camisa do Cascavel Poucas... Poucos gols... Você tem a contagem? Eu não tenho Eu... É... Esse daqui você não fez Mas o Parrel deve ter agradecido você no final do jogo É... Ele... Não sei se ele agradeceu ou não Ele comemorou, né? Eu tenho algumas assistências pro Parrel, né? O Parrelzinho, ele é... Sensacional, cara Esse lance é super legal É super legal pra gente estar de fora Você que tá lutando contra quatro ali Pois é, a bola sobrando no meu pé Ainda eu consigo... Acho que esse jogo aí foi 1x0 1x0 no final do jogo Contra o Moarama Não foi fácil Jogando lá na neve Esse daí foi ter o retorno Após a lesão lá em Campo Morão É verdade Fez um golzinho razoável ali, Diego? Foi, foi bom esse daí Ainda eu sentia bastante dor aí Nesses dois jogos E esse e esse outro que tá mostrando aí Pela liga contra a Blumenau Eu tinha um pouco de dor na posterior Hoje em dia, graças a Deus Não sinto mais nada Não sente mais nada Tá cobrando um tiro livre muito bem Esse daí foi aquela grande vitória Um dos grandes jogos que a Liga Nacional teve Na edição de 2019 Que o Cascavel virou pra cima do Marechal Jogando lá em Marechal Grande jogo, Diego Ah, esse... Lembro desse jogo muito bem A gente fez uma grande partida Saindo atrás do placar, né? Conseguimos a virada Aí, nesse contra Jaraguá Também saímos atrás do placar É... É emoção Esse daí contra o... Esse caso foi o Campo Mourão Onde tira o livro Foi o Campo Mourão Isso Teve alguns aí que você errou A narração também, né? Na rua do Werder, né? Mas tá bom, né? E esse daí foi do Parraão? O teu Parraão fala que é dele Não, foi meu Ele falou que... O desvio não influenciou Na trajetória da bola Aí, ó Esse daí é o hat-trick Três gols do Diego Contra o Paranavaí Essa daí é a assistência do Werder E o gol do Diego Aí a próxima será Do Rony Grande assistência do Rony Você com muito nervosismo Fez o gol ali Aí com a câmera de baixo A assessoria tá trabalhando bem A assessoria de imprensa do Cascavel Ela só não me manda esses vídeos Mas eles têm guardado Sim Aí você vai ter que pedir pra diretoria Isso aí Tá certo Aí o três gols do Diego Já havia feito três gols em uma partida? Já, mas acho que é bastante tempo, né? Ah, é? Hoje em dia fica mais difícil Fazer três gols em uma partida Muita defesa, né? As equipes defendem muito bem Pra um atleta fazer três gols na partida Hoje em dia é difícil E tá aí o... Esse daí é o... Tem a galera perguntando aqui Diego, qual foi o seu melhor jogo na carreira? Melhor jogo na carreira? Ai, meu Deus Difícil é fácil Agora me pegou Eu acredito que a final da Taça Brasil de 2015 Contra quem foi e por quem você tava? Eu tava no Jaraguá Contra o Brasil Quirin Do Falcão É... Eu acho que pela dificuldade da partida, né? Eu consegui me sair bem naquele jogo Não só eu, como toda a equipe, né? Mas eu acho que pela importância do jogo E pela... Pela dificuldade do adversário que a gente pegou Que era o Brasil Quirin É... Que vinha... Que era o atual campeão da liga, né? Eles ganharam em 2014 E eu acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz Aqui é a questão de crise de identidade O que estão perguntando aqui Você vai modificar novamente o cabelo esse ano? Olha, aqui já foram as quatro, cinco vezes em oito meses É... Eu tenho essa mania aí de ficar deixando o cabelo crescer Cortar, raspar Mas é... Eu acho que é uma... Eu queria ter aquele cabelão comprido, liso, né? E eu não tenho... Eu já não falo nem faço questão disso Aí eu fico mudando Mas é... Acho que eu enjoo meio Acho que um pouco do meu rosto Eu fico olhando muito pro meu rosto igual E eu começo a mudar Talvez eu mude aí mais uma das vezes Olha, já havia atuado com algum atleta Do elenco do Cascavel? É... Eu atuei com o Éder, né? Que acabou... No Jaraguá? É, no Jaraguá Eu acho que só com o Éder Só com o Éder? Que eu me lembro agora Só com o Éder mesmo Vamos pra mais perguntas aqui Com quais treinadores você já trabalhou? Se tinha alguns aí que fizeram parte da sua carreira Os que eu... Tem muitos treinadores Talvez eu esqueça o nome de alguns aí Mas os mais recentes, assim É o Fernando Cabral Que hoje defende a equipe do Ceará Lá em Fortaleza, né? É o Marquinhos Xavier Que é o treinador de seleção atualmente Do caso Barbosa Trabalhei com ele na Copa Grill Com o Serginho Schreiber, né? Que já foi treinador da seleção brasileira Com o Ferreti Que é um ícone Que é ir pra... Pro futsal brasileiro É... O Sérgio Lacerda Atual campeão da liga, né? Que tá no... No Pato Trabalhei também É... Eu... Então vamos falar de um Que eu acho que você conhece O Cassiano Clay O Cassiano Clay Com essa experiência De trabalhar com ele Aqui no Cascavel Cara, ele é um treinador jovem, né? Cara, ele tem Acho que a idade do Adeirton, né? Tem 36 anos É... Ele é um treinador jovem Que vem com uma metodologia aí Totalmente diferente Do que a gente vem... Que o Brasil vem trabalhando, né? Uma metodologia Onde a equipe tenta ficar O máximo de tempo Com a posse de bola Que pra nós Que gosta de jogar a bola, né? Que não tem a característica Tanto de marcação É ótimo, né? Só que é uma metodologia difícil, né? Cara, é... Você tentar jogar o máximo de tempo Com a bola Se arriscando, né? Porque a maioria das equipes Hoje apostam na defesa, né? Em roubar a bola E contra-atacar Então o risco É menor, né? Quando você tá com a bola Você se arrisca mais A perder a bola E tomar o contra-ataque E essa é a maior dificuldade Que a gente vem tendo aí É... Tanto que às vezes aí Dá um... Dá meio que um branco Aí a gente acaba tomando Uma goleada aí Porque a gente não tá conseguindo Ter essa leitura aí De quando ficar com a bola De quando ter que atacar, né? Só que, cara É... Eu acho que o Cassiano aí Pela idade que tem principalmente E pelos pensamentos dele aí Ele tem tudo pra ser um Grande treinador aí E tem... Tem motivação pra isso, né? Ele gosta muito de ler De estudar e tal É claro que pela idade dele Como todos nós Erramos, né? Algumas coisas Algumas coisas Bate de conflito, né? A gente vem de outra escola, né? De outros pensamentos Então bate o conflito E é normal E é até bom Pelo crescimento do atleta E o crescimento dele, né? Sim Mas eu acredito aí Que ele tem Uma longa carreira E uma longa carreira De sucesso aí Então já aproveita Já nesse embalo De pouca idade aí Eu acredito que ele tem Até mais Mas ele fala que ele tem 21 O Eliabe Figueiredo Que é auxiliar técnico, né? A gente poderia falar também Um pouco dele Porque ele já foi técnico Lá em Tubarão Das categorias de base E tá fazendo um grande trabalho aqui E eu tenho certeza Que ele tem ajudado vocês também Juntamente com o Cassiano Ah, não tenha dúvida O Eliabe Nem parece que tem 21 anos É um cara aí Que acho que estuda o futsal Há muito tempo Eu vi alguns vídeos dele Porque ele postou agora Ele bem novinho Já como treinador Exato Cara, tem um pensamento Muito pra frente também Entende o futsal, né? Que é o mais importante E consegue demonstrar Passar pra nós O entendimento dele, né? Ele, eu acredito Que o Cassiano Tá se dando muito bem com ele Pelas dicas que ele dá, né? Ele tem um pensamento Diferente também do Cassiano E eles estão se ajudando muito Eu acredito Que boa parte Do nosso sucesso Esse ano, né? É devido aos dois ali A troca de ideias deles, né? Onde um vai completando o outro ali E eles chegam até a discutir as vezes, né? Porque um pensa de um jeito Mas é normal Acho que num grupo que tem Que quer almejar alguma coisa maior Tem que ter os conflitos, né? Eu falo em relação ao Eliabe Até a personalidade dele Com 21 anos Pegar um time de Liga Nacional Ele poderia ficar aqui Só tentando aprender, né? Só observando, né? Ele expõe as ideias É, sem dúvida Ele é um cara aí Que virou meu amigo, né? Acho que um amigo do grupo todo Principalmente Que ele, além de entender o Cassiano Ele entende nós também Porque ele já teve também Dentro de quadra e tal Então, a gente tá em boas mãos Acredito que mesmo com 21 anos Ele tem muita coisa A passar pra nós, hein? Diego Quando você parar Você pensa em continuar no futsal Continuar no esporte? Qual que é o pensamento do Diego? Cara, eu sou formado, né? Em educação física Então, sempre foi o meu pensamento Trabalhar com esporte, né? O que eu gosto No começo, eu não queria ser treinador, né? Queria trabalhar em outra área Ou talvez ser treinador Mais de escolinha, assim, né? Na base Só que vai passando o tempo, né? Você vai começando a mudar Os seus pensamentos E... E hoje em dia Eu não sei mais ou menos O que eu vou fazer, né? É claro que a vida te abre algumas portas, né? Então, hoje eu posso pensar Em não ser treinador Mas, quem sabe, futuramente Abrir uma porta pra mim ser treinador E se for do momento Se eu estiver precisando Talvez eu tenha Eu gosto muito do futsal, cara Eu gosto de... De ver De aprender, né? Primeiro com as táticas dos treinadores As metodologias Eu procuro... Aprender bastante com isso E... E aprendo também na preparação física, né? Eu tenho uns amigos pessoais aí Que são preparadores físicos O Mauro, o Sandro, é um O Rafa Eu já tinha trabalhado com o Rafa também O Rafa, grata surpresa também É... O Felipe Rabelo Que é um... É um amigo que eu fiz aí Fiz em Londrina Ele virou Fisiologista do Atlético Paranaense Ele agora dá palestra sobre futsal também Aí tá dando no Brasil inteiro Acho que foi até pra fora do país agora Essa semana E hoje em dia também é mais fácil, né? Porque os treinadores, né? Estão divulgando os materiais Mais do que antigamente, né? Hoje com a mídia aí Os treinadores estão Postando bastante coisas aí Sobre futsal E isso acaba ajudando a nós Como a todos aí Que pensam em entrar no esporte Então talvez eu fique aí no futsal aí Por um bom tempo ainda Não, eu falo assim Eu... Viagem eu não sou muito fã, né? Eu também não Eu acho que São poucos que gostam de ficar na estrada Mas assim O futsal Quando você entra no ginásio Quando tá naquela preparação pro jogo É algo fascinante, né? É diferente, né, cara? Você entra num ginásio Onde que vem 5, 4, 3 mil pessoas Pra te assistir ali, né, cara? É uma atmosfera sensacional Se o cara souber aproveitar isso Ele não larga nunca mais, eu acho Ali é a partir do aquecimento Aquela adrenalina, né? Saber que você vai competir contra... Aquele frio na barriga Eu não sei como treinador Se é o mesmo frio Porque quando você tá dentro de quadro Você consegue resolver alguma coisa, né? Pô, eu quero entrar Mas quando você tá no banco Você só depende dos caras, né? Pra resolver o problema pra você Vamos lá Próximo jogo contra a Entele Fora de casa A preparação está... Como está sendo essa preparação? É claro que primeiro A gente tem um compromisso No campeonato estadual sábado Contra o Matelândia Que não tem nada de moleza lá Todas as equipes que estão indo lá em Matelândia Estão tendo dificuldade pra jogar lá Mas também E daí você já pode Dar o seu ponto de vista Na preparação pra O jogo contra a Entele Semana que vem É, eu acho que O Paranaense Ele tá... Ele tá muito comprido, né? Cara São muitos jogos Muitas equipes E ida e volta, né? Então A gente nunca tem um tempinho aí A mais pra Pra treinar e tal Nem pra descansar, talvez Então a gente tem esse... Então um jogo Acaba preparando o outro, né? A gente tem esse jogo contra a Matelândia Que é muito difícil, cara A gente tá tentando ficar lá em cima Na tabela ainda Estamos disputando com o Copadril Com o Campo Morão Com o Pato Fosta Uma briga muito grande ali Na ponta da tabela E a gente quer Tá lá em cima também Então a gente não pode Descartar esse jogo do Paranaense Primeiramente, né? Temos que ir lá e tentar Fazer um grande jogo Pra conseguir sair Com os três pontos Agora o jogo pela Liga Lá contra a Intele É outra O nosso objetivo é o mesmo, né? Tentar se manter lá em cima Na Liga também Também Porque é uma vitória Deixa a gente ali Ainda nas cabeças, né? E o objetivo da Intele É da Intele É entrar entre os 16 Entrar entre os 16 Então eu acredito que Vai ser um grande jogo, cara As equipes vão se propor A jogar A gente sempre com A metodologia do Cassiano Se propõe a jogar E não vai ser diferente Eles Eles vão ter que vir pra cima Eles estão jogando Dentro de casa E a gente vai ter que Tentar suportar Essa pressão aí Pra conseguir anular E as As ofensivas deles aí E a gente conseguir Marcar os gols E voltar com os três pontos Eles também tem Grandes nomes no elenco Sem dúvida Cabreúva Quequer Jogadores diferentes Jogadores que decidem jogo Ah, é Então a gente tem que Tá bem ligado Eu acredito que Na semana desse jogo O Cassiano vai passar Alguns vídeos Pra gente ver O que a gente tem que acertar Então você falou sobre O Cascavel já está classificado Tanto no playoff Estadual Como na Liga Nacional Agora vai O playoff É um campeonato a parte O Cascavel fez Tanto no estadual Como na Liga Nacional Uma grande campanha Até aqui Irretocável Batendo de frente Com As energias se renovam Os 16 ali Que classificarem Tanto nas duas competições Se renovam Porque o primeiro Vai pegar o décimo sexto Mas se o décimo sexto Estiver mais preparado Talvez Elimine o primeiro Ele tem uma pequena vantagem De decidir em casa Mas essa vantagem Só se Se concretiza Dentro de quadra Se você acaba fazendo O primeiro jogo Mal E perdendo A responsabilidade Transfere Que aí você tem que fazer Um jogo bom E ganhar no tempo normal E na prorrogação Aí você tem um empate Na prorrogação No caso Então A gente tem ciência disso A gente fez Uma grande campanha Para ficar lá em cima E trazer os jogos Para casa Porque dentro de casa A gente é Uma equipe Bem forte A torcida ajuda muito A gente E No E para o mata-mata Assim A gente Cara É É ter o foco total O que a gente tem Para errar Tem Essas poucas rodadas Aí que termina Para a gente errar E consertar Os Os erros Porque no mata-mata Se você fizer Talvez um jogo mal Pode comprometer O ano inteiro Foi o ano Então eu acho Que a gente Eu estou aqui Com a classificação Da Liga Nacional Olha só O Corinthians Hoje Que é o segundo colocado Uma campanha Espetacular Como já vem Sempre O Corinthians Se consolidou Na LNE Hoje Hoje ele pegaria Nada mais Nada menos Que a Copa Grill Exatamente O time da Copa Grill Não está fazendo Uma grande campanha Mas a gente sabe Que é um grande time É Uma equipe muito forte Então o Marquise O Marquise Chaver Quando veio jogar Aqui Ele concedeu A entrevista Gentilmente Como sempre ele faz Onde ele vai Ele falou Olha Essa questão De classificar em cima Ou O mais Entre os oito Ou fora deles Não 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 é Relativamente É muito subjetivo Porque você pode Encarar um time Aí que Vai derrubar E todos os anos A gente vê isso Os oito primeiros Perdendo Para times Baixo É muito difícil Esses Playoffs Da liga Principalmente Porque as equipes São muito Equilibradas Você vê O Joaçaba Por exemplo Que está brigando Ali também Com uma equipe Teoricamente Mais modesta Foi agora Lá em Joinville E empatou Com Joinville Que está brigando Lá em cima Lá em cima Entendeu Então tem O futsal Hoje em dia Está muito equilibrado Eu por exemplo Já classifiquei Em primeiro Na liga E não cheguei Na final E no ano Que eu cheguei Na final Da liga Eu classifiquei Em décimo Decidindo todos Os jogos Fora de casa Então é É outro campeonato É outro campeonato Você tem que se focar Mais Minimizar os erros Só que daí tem Tem um tempinho maior De preparação Diego Essa semana Você concedeu Entrevista Para a imprensa Aqui de Cascavel E a gente Até comentou Vocês terão Quatro dias Quatro dias Para trabalhar Agora para o jogo De matelante O jogo O Cascavel O Futsal Jogou segunda-feira Aqui mesmo No ginásio da Associação Atlético Copavel E vai jogar agora Só sábado Contra o matelante Então quatro dias Já é como se fosse Um tempo de preparação Exatamente Hoje em dia Com o campeonato Principalmente aqui no Paraná Volto a dizer Alguns outros estaduais É mais tranquilo Mas aqui no Paraná É jogo direto A gente vinha jogando Quarta Sábado Quarta Sábado Praticamente isso Já há uns dois Três meses Já faz tempinho Que a gente está nessa partida E aí começam a vir as lesões E aí você acaba jogando Mais tempo É Jogadores fora E tal E eu Agora essa semana A gente conseguiu quatro dias Né Pra Consertar O que a gente vem errando Porque às vezes Não dá tempo Né A gente tenta Fazer Mas tem Uma sessão de treino Duas sessões de treino E aí tem que fazer Academia também Que Priorizar um pouco Da parte física Do atleta Pra que não ocorra As lesões Então Hoje em dia Quatro dias É bastante tempo É Já dá pra trabalhar Alguma coisa Porque geralmente É só pra recuperar Mesmo Tem esse lado negativo Que é o cansaço Dentro do campeonato Paranaense Mas tem um lado positivo Que é jogar sempre Em alto nível Ah é Tem esse lado positivo Que você sempre está Colocando em xeque Né A sua preparação Tanto da equipe Como pessoal Tem a parte De quando você Vende uma derrota Você já tem outra oportunidade De apagar Teoricamente Essa derrota Com uma vitória O esporte Te dá isso Te dá essa oportunidade E Cara E dá a oportunidade De você estar jogando Né Que tudo que o atleta Gosta É jogar Exato E O problema Maior Eu acredito São as viagens Né Como você disse A gente pega Umas viagens Bem longas E aí chega Daqui um dia Já tem outro jogo Eu vou falar Que é só a primeira viagem Do ano Que é legal É É verdade O resto é cansativo Tem mais uma pergunta Aqui para o Diego Qual o jogador Que você acha Mais difícil De driblar No Brasil E no mundo Mais difícil De driblar Cara Um marcador Muito bom Ai meu Deus Tem bastante Hoje em dia Tem muito né Hoje em dia Tem bastante Cara Cara difícil Para driblar Mas eu acho O nenê do Corinthians Questão de recuperação Força É Ele tem muita força física Ele é rápido Ele não é um cara Forte assim Mas ele tem muita força Explosão né É Ele tem uma experiência Muito grande né Um jogador experiente Então eu acho É um dos caras aí Que E E no futsal E no futsal internacional Quem que você acha Ou você inclui o nenê É O nenê podia estar Também no No mundial No caso né Sim Mas eu conheci um cara No Na minha passagem Pelo Irã Que ele é da seleção Do Irã O Ahmad Ele é um Fixo da seleção Lá O cara Também é Muito parecido com o nenê Assim Só que ele é um pouco Mais alto Mais forte Foi um cara Que jogou na minha equipe E fez Toda a diferença Para a gente ganhar O campeonato lá E você falou No futsal também Vai muita gente assistir Homens né Porque mulheres não podem E Cara Eles Estão evoluindo muito Tanto que No último no último mundial Eles eliminaram o Brasil Eles jogam um futsal diferente É um futsal mais corrido Assim Mais de transição Contra-ataques E tal Dribs individuais Eles não tem muita parte tática ainda Nem de marcação Nem de ataque Alguns treinadores lá Eles tentam copiar Tanto o treinador Lá na época Ele fazia Mais ou menos A marcação Que eu fiz Com o ferrete Depois Que é a marcação Y Por zona No ataque E tal Eles tentam copiar Algumas coisas Só que eles Não tem o conceito Ainda Eles sabem O desenho Ainda Mas eles não sabem Aplicar o conceito Por que a marcação É desse jeito Entendeu Só que É muito forte O campeonato O campeonato O campeonato Nacional deles É Eu fui campeão Nacional lá Dura Acho que Sete Oito meses Lá Tem bastante Equipes É Bastante equipe Forte É claro Que tem umas Três Quatro Que se destacam Que tem mais investimento Foi artilheiro lá? Não Eu cheguei Na verdade No retorno Só eu joguei No campeonato Lá era por pontos corridos No ano que eu fui Agora acho que já virou Mata a mata Então tem Três Quatro Equipes ali Que investem mais Só que as outras Equipes também Batem de frente Jogar fora de casa É muito complicado Arbitragem Lá Lá É meio Hostil Os jogos Raiz É Jogam coisa Na quadra Eles são Bem Assim Diego Nós já estamos Finalizando 16 horas 5 minutos É Mas tem outra Pergunta aqui Para você Você está acompanhando A Taça Brasil Obviamente Né O que você acha Da Taça Brasil 2019 Agora Tem o Fos Que é o representante Paranaense O Carlos Barbosa O Carlos Barbosa Que está Atuando Daí tem o Minas A Portuguesa Do Rio O Tubarão O que você Olhando assim O que Cara Eu assisti alguns jogos Não assisti todos Mas assisti Os jogos das duas horas Das quatro Eu via quase todos Inteiro O da Eu acredito Que tem quatro equipes Ali que vão disputar O título Que é Tubarão Foz Corinthians Barbosa Eu acredito Que esses aí Vão fazer as semifinais Né Eu não sei o confronto Ali deles Mas eu acredito Que esses Estão Um pouco Acima Dos outros Né Em parte Tática Enfim Mas Você quer que eu aponto Um favorito Um favorito Eu acredito Que o Corinthians Né Eu fiquei sabendo Que o Barbosa Está com Alguns desfalques Alguns jogadores Lesionados Né Eu acho Que ia Se casar Ali vai ser Corinthians E Barbosa Final Talvez Mas com o Barbosa Desfalcado Foz E Tubarão Aumentam as chances Que são equipes Muito fortes É O Eliab Cravou o Tubarão Na final É campeão É Os detalhes Ali que vão Fazer a diferença Eu acredito Que essas outras Duas equipes Que eu te falei São mais experientes E tal Erexin também Que é o mandante Eu tinha esquecido Mas também Tem muitas chances As chances São parecidas É que é imprevisível O torneio Né São jogos Em cima de jogos Erexin tem Uma tradição Muito grande De ganhar Esses torneios Curtos Pelo menos Chegar na final No ano passado Eles chegaram Né Perderam para o Pato É Eles tem bastante tradição Não é de hoje Já há alguns anos Eles chegam Nessas decisões Mas são os detalhes Que vão fazer A diferença Olha só Para encerrar Deixe uma mensagem Aos torcedores E aos fãs Do seu trabalho Se quiser deixar Uma mensagem Também para a esposa Para o Tião Para os cachorros Primeiro Eu queria agradecer O pessoal aí Que me segue Que gosta do meu trabalho É sempre uma honra Para nós Que vivem No mundo do esporte E ter esses torcedores É o que às vezes Motiva a gente A fazer as viagens Cara Sempre estar aí Se dedicando Longe da família Eu que sou de São Paulo Estou bem longe Da família Então Queria agradecer A todos aí Pela torcida Principalmente Pela torcida Do Cascavel Que me abraçou De braços Que me recebeu De braços abertos Cascavel Que tem uma história Muito grande No Paraná E não abraçou Só eu Como abraçou A equipe Que é uma equipe nova O pessoal aí Praticamente Tudo novo Só ficou o Adyrton Que já vem O Alê O Alê já tinha vestido A camisa O Alê também Então Acho que 90% Da equipe é nova Agradecer Os torcedores Que estão Hoje O Alê e o Jorge Valeu o Jorginho E o Adyrton Então eu acho que Eu tenho a agradecer A todos Agradecer De coração mesmo O pessoal aí Tem uns amigos meus Que estão assistindo A live Falaram que ia assistir Agradecer a eles também Aquela corneta Vai rolar Sem dúvida O Futsal Me deu muitos amigos Será que o Deivão Está assistindo Lá em Portugal Provavelmente Deve estar quebrando O Futsal Me deu muitos amigos Graças a Deus Eu não tenho Inimizade com ninguém Dentro do Futsal Só tenho a agradecer A todos os meus amigos A minha família Também Minha esposa Que me apoia Sempre Viaja pra onde Eu tenho que ir Quantos anos de casado? 5 anos Teve post no Instagram Essa semana A gente fez ontem É Ontem fizemos 5 Antes de ontem Não vai errar Dia 6 Não vai errar a data Dia 6 A gente fez 5 anos aí Agradecer a ela A família dela também Que apoia bastante Não só a ela Como a mim também E a Deus Acima de tudo Que sempre me dá saúde Pra conseguir desempenhar O meu trabalho Da melhor forma possível Diegão, valeu? Obrigado Obrigadão Vida longa no Futsal Vida longa Na vida A nós todos A galera que curtiu O bate-papo com o ídolo Hoje com o Diego O pivô Foi seleção brasileira Está aqui com a camisa 9 Hoje do Cascavel Futsal Antes de encerrar aqui Claro, eu quero agradecer E muito Duas pessoas Que me aturam pra caramba O Ricardo e o Renan Os assessores da Liga Nacional Eles que dão todo o suporte Pra gente Em questão de transmissão Em questão de conteúdo Então, olha Esses dois Dois camaradas Super bacanas mesmo Tem uma paciência enorme Com a gente Eu tenho dificuldades Eu acredito que os Os outros 18 assessores Também tem Então, imagina Só o tamanho De encrenca Que chega lá Pra eles Mas eu queria agradecer A você, Renan O Ricardo Por a paciência E pelo que vocês fazem Pelo futsal Eles não aparecem Mas eles fazem E muito Pelo futsal Nacional Ok? Galera, um abraço Até a próxima Valeu, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau